Olá, eu sou o Sérgio Santos, vou cantar uma música pra vocês, composição de Alberto Mendes e Sérgio Santos, Flores e Vinhos, vamos lá? Ontem eu estava com saudades dela Passei na rua, comprei flores e vinhos Até sonhei uma noite especial Queria fazer uma surpresa pra ela Lavei o carro, pus uma beca nova Passei o perfume que ela mais gostava Mas a surpresa dessa vez foi só minha Porque ela já tinha outro alguém do lado dela O nosso caso foi só mais um caso Voltei pra casa sozinho As minhas lágrimas foram caindo Misturando com flores e vinhos Eu cheguei atrasado e descobri que eu estava apaixonado Lavei o carro, pus uma beca nova Passei o perfume que ela mais gostava Mas a surpresa dessa vez foi só minha Porque ela já tinha outro alguém do lado dela O nosso caso foi só minha O nosso caso foi só mais um caso Foi só mais um caso Voltei pra casa sozinho Eu cheguei atrasado As minhas lágrimas foram caindo Valeu Valeu